A gente conseguiu, Megali, contato com o prefeito da cidade de Mussum, no Rio Grande do Sul, prefeito Matheus Trojan, a gente falava mais cedo que a comunicação anda bastante complicada, as ruas continuam tomadas pela lama nos locais onde a água baixou, mas muita gente ainda com dificuldade na comunicação, com acesso à internet, até mesmo as linhas telefônicas com uma certa instabilidade. Prefeito, obrigada por nos atender, bom dia, como é que está a situação nesta manhã na cidade? Bom dia, bom dia aos amigos da Band News. Bom, a situação nesse momento é de um início de tentativa de orgrão, isso a gente fala tanto por parte da prefeitura, da equipe de trabalho que está atuando intensamente aqui desde que ocorrido o evento, essa catástrofe da inundação aconteceu, mas nós também estamos com essa situação nas famílias. O que as famílias têm tentado fazer agora? Elas têm tentado entender o que perderam, o que restou, como elas podem agir naquilo que restou, como elas podem recuperar dentro do possível os seus espaços, e enfrentando ainda as dificuldades que nós temos aqui, que ainda estamos sem energia elétrica, as redes de energia foram muito danificadas, nós ainda estamos sem contato telefônico, sem contato celular, a gente conseguiu agora um gerador para abastecer as torres de telefonia, mas existe todo o processo de instalação disso, de operacionalização para ele funcionar, até porque os acessos, as torres também foram muito comprometidos. Enfim, é um caos, porque isso acaba gerando também a falta da água, a falta de comunicação, que nos dificulta muito as ações nesse momento, e a gente vai tentando, dentro desse processo, dessa logística, organizar. Então a gente pede também, inclusive até uma coisa bastante marcante, assim que a gente vai pedir, pessoal que tem donativos e que pretende se deslocar no sul hoje, vou pedir por favor, não o faça, porque a cidade está um caos, nós estamos com muita gente trabalhando dentro da cidade, e muitas doações e equipes já aqui para descarregar mantimentos, aqui em todos os pontos que a gente tem de doação, a gente tem três pontos de doação e estão todos sobrecarregados de pessoas querendo largar as suas doações. Então quem ainda não se deslocou, a gente pede para se organizar para segunda-feira, terça-feira de semana que vem, porque daí esse material que está aqui já vai ter sido despachado, e aí a gente vai conseguir ter espaço para armazenar e continuar o bom abastecimento das pessoas, que é o foco agora. A gente precisa dar o mínimo de qualidade de vida para quem está vivendo essa situação atípica, desastrosa, e também evitar que essa, talvez, falta de algum insumo acabe gerando mais um impacto negativo, seja físico ou psicológico, para essas pessoas. Prefeito, queria que o senhor, por gentileza, descrevesse como é que está a situação em Mussum agora, porque é claro que as imagens que são selecionadas pelos editores de programas jornalísticos na TV mostram aquelas áreas mais afetadas, isso pode passar ao espectador a impressão de que a cidade inteira está daquele jeito. Quanto da cidade foi atingido e quais áreas seguem alagadas até agora? Bom, a gente sabe, a gente entende que a questão das imagens que são divulgadas, ela sempre acaba procurando impactar de alguma forma, mas eu vou dizer para vocês que eu, como não estava na cidade, estava em viagem a Brasília, acabei antecipando a volta para conseguir acessar a cidade aqui e ajudar o pessoal, mas eu estava recebendo muitas imagens. Quando a gente chega na cidade, é muito pior, é muito pior do que as imagens de trato, porque a gente não consegue ter uma noção do que era e do que ficou. A cidade tem ruas inteiras em que não sobrou nenhuma residência. Nós temos pavilhões inteiros, empresas que foram levadas pelas águas. É uma situação caótica, assim, somente visualizando aqui a gente consegue entender. A nossa ponte principal, que é a ponte trochada da rocha, a parte rodoviária dela foi levada embora. Então, assim, as pessoas na cidade, elas estão, sim, com as suas perdas pessoais, elas estão atônitas com o seu prejuízo, só que elas também estão apavoradas vendo que a cidade está totalmente desconstruída. Ela foi destruída por esse episódio. E a gente, quando fala de questão de região da cidade, aqui onde eu estou é praticamente a única região que foi totalmente salva, que é o bairro Jardim Cidade Alta, que fica no alto da cidade. Fora isso, a gente tem na área urbana da cidade, na área territorial da cidade, a gente tem estimativa de 80% de comprometimento, 80% de área atingida, onde temos residência, onde temos propriedade. Então, é uma coisa absurda, assim, é uma coisa que não tem explicação. Vocês acham que as imagens, elas talvez criam um excesso, mas, na verdade, elas não conseguem retratar o que realmente a gente está vivendo aqui. Prefeito Matheus Trojan, para onde estão sendo levadas, então, essas pessoas que perderam tudo, né, tiveram as casas aí levadas? E queria que o senhor atualizasse também o número de pessoas desaparecidas e mortas, infelizmente, na cidade. Bom, as pessoas que estão desabrigadas, nós temos os espaços públicos aqui, onde a gente recebe elas. Claro que a gente tem, em Mussum, nós temos nas cidades vizinhas de Vespazendo Corrêa, dois lajados de São Valentim do Sul, pontos de abrigo. Mas esse número, ele não retrata o total que a gente tem de pessoas que estão fora das suas residências. Porque, na verdade, a maioria acabou procurando um amigo, acabou procurando um conhecido, um familiar, que estava em regiões, nessas partes da cidade que não foram atingidas. Por que a gente percebe isso cada vez mais nítido? Porque praticamente com todo mundo que a gente conversa das áreas que não foram atingidas, revela que tem, às vezes, três, quatro famílias dentro da sua residência, na garagem, na sala de estar, enfim, adaptaram as suas residências para receber as pessoas. Então, a gente tem um cenário de espaços que foram organizados pelo poder público para receber as pessoas, mas também um cenário de muitas casas particulares que não foram atingidas e que acabam dando essa finalidade agora para também ajudar a abrigar as pessoas. Número de mortos e desaparecidos. Confirmados 14 óbitos da cidade de Mussum. Nós temos no nosso hospital aqui, o Hospital Nossa Senhora Aparecida, em torno, nesse momento, de cerca de 25 corpos que já foram selecionados ali. Mas boa parte desses corpos não são de Mussum. Nós estamos aqui centralizando também os corpos que são encontrados em Roca Salles, para centralizar em um único ponto de hospital. O Caçares também está com dificuldades. Então, a gente tem ainda uma demanda maior do que os 14. De desaparecidos, a gente conseguiu ir reduzindo essa lista. A gente estima que ainda temos em torno de 20 pessoas que não foram localizadas. Dessas 20, a gente já sabe que em torno de 4 ou 5 foram levadas pelas águas. Então, essas provavelmente também estão em situação de óbito. Então, esse é o quadro que a gente enfrenta aqui. Tudo que a gente não queria que acontecesse era justamente a perda de vidas. Mas isso acabou sendo inevitável pela força e pela proporção incomparável das águas. O prefeito, o senhor já falou das doações de pessoas físicas. Mas em relação a equipamentos, a participação do governo estadual, do governo federal, do que a cidade mais está precisando agora? Bom, eles ajudaram a articular também grupos de apoio de resgate no primeiro momento. E agora também temos a chegada do Exército para nos ajudar aqui na região, principalmente no município de Mussum. Temos muitos batalhões de bombeiros, também temos bombeiros voluntários, grupos de pessoas voluntárias que estão vindo para o município. Então, agora, dentro da nossa organização imediata, a gente tem estrutura. Mas nós vamos precisar de muita estrutura agora, nos próximos dias também. Porque nós temos demandas de... Vamos precisar de abastecimento de combustíveis, de veículos que vão continuar operacionalizando nos próximos dias, nas semanas. Então, a gente tem... É um contexto que exige essa organização por, no mínimo, no mínimo 45 dias. É o que a gente estima para deixar a cidade razoável. Conseguir retirar os entúdios, organizar as residências, organizar também as empresas com aquilo que restou e os espaços públicos minimamente para a gente voltar a operacionalizar o serviço. A gente está sem aulas, obviamente. Escolas foram extremamente depredadas. Isso vai levar também algumas semanas para se reestruturar minimamente. São estruturas inteiras que foram comprometidas. O parque de máquinas do município foi levado pelas águas. A prefeitura, o prédio da prefeitura, que inclusive estava em reformas, ele foi tomado pelas águas. A gente perdeu muita documentação. Isso também vai dificultar esse reestabelecimento administrativo do município. Enfim, é o caos. É o caos. A gente não consegue nem retratar em palavras o que a gente está vivenciando aqui. Prefeito, a gente vai continuar acompanhando o canal aberto. Inclusive, isso que o prefeito Matheus Trojan fala é imprescindível, né? Sobre ajuda pelos próximos dias. Tem muita gente querendo ajudar, se voluntariar. Mas nesse momento é momento de organização. Matheus Trojan, prefeito da cidade de Mussum, no Rio Grande do Sul. Canal aberto aqui da Band News FM para a gente voltar a falar, trazer essa ajuda a quem tanto precisa nesse momento. A gente vai liberar o prefeito. Tem muito trabalho ainda hoje pela frente. Obrigada pela gentileza de nos atender hoje, prefeito. Bom trabalho. Obrigado, igualmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.